É rapaziada, Pipi Meita aqui na área e hoje eu vim mostrar o More Legends pra vocês. Pipi, o que é o More Legends? Então rapaziada, o More Legends é um site voltado pro LoL que vai te ajudar a evoluir e consequentemente subir de elo. O site ele é dividido em várias etapas. Tem a parte de campeões que você consegue ver runa, matchup, pesquisar sobre o campeão, runa, etc, etc. Você tem algumas missõezinhas que o site te dá que vai te devolver em ponto e você também tem Copa Semalais que vai te devolver em ponto. Porra Pipi, mas pra que que serve isso? Mano, com esses pontos vocês conseguem liberar vídeos, análises de partida e muitas outras coisas que vão ajudar vocês a melhorar e subir de elo. O site tem toda uma infraestrutura que vai te ajudar a evoluir. E é isso aí rapaziada, espero que vocês gostem e acessem. O link tá na descrição e é isso, bora pro vídeo. Valeu! Que é o poder das mulheres. Mas você, como é que vai ser Samira? É duobote criminoso? Ah, pra mim qualquer du é du. Mas você tá pro crime ou Samira, você tá... De amor, acabei de sair da cadeia. Ah, isso aí é foda. Ai, tá triste a situação. Quantos anos você pegou? Que é? Quantos anos eu peguei? É. Eu tô na condicional, tô com a putzela na perna. Eita, rapaz. Tô liberado pra jogar long e fazer live. Qual que é o seu champion pool no bot? Olha, qual é o meu champion pool? Champion de viado. Não, me soraca. Ah, guarda, meu amor. Ah, então... Ah, tô acostumado, então. Vamos aí. Estou acostumado. E na lane phase, você é mais agressivo? Agressivista, meu amor. É? Demorou, então. Quero ver isso aí. E aí, vamos do que nesse bot aí? Eu acho que eu vou de trash. Ué, mas... Trashzada? Bora, bora, bora. Trash é bom, trash é bom. Acabou aí do trash. Eu vou de Nico. E aí, Samira, é da hora esse irmão no Facebook? Conta pra gente. Eu gosto, gente. Com as contas você não paga. Já tô no meu oitavo carro. Casa já comprei. Tá tudo certo. A nossa copy tá melhor que a deles. Nossa, a nossa copy tá uma bosta. Tá passando muita confiança pro Du. Você geralmente, você curte deixar o Du mais apreensivo antes do... É o seguinte, eu gosto de dizer que eu sou péssima. Pra caso eu jogue bem, a pessoa vai pegar a sua frente. Ah, fala caralho, que ganho. É, porque eu sou muito boa, sou muito boa, a pessoa cria uma expectativa. O negócio é reversa. Os caras falam, caralho, eu challenge, eu vou jogar lá, eu faço fome. Você também tem fã bot? Bot, que é isso. Mano, aqui na minha live só tem bot. Tem uns bot que vem de vez em quando aqui, ó. Michael, Wendel. Você faz uma play e todo mundo aí, arrasou. De repente você tá morto. É um ou outro que é pessoa, que eu não sei o que faz, mas no geral é bot. Oh, eles spamam caule aí. Caule. Você não streamava na... Lembra da plataforma roxa? Eu lembro. Ih, não pode falar o contrato, Ludestra. Ui, o contrato. Não, 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 mas antigamente mandavam-se caules, né? Bora, bora invadir aqui. Sem ouvir funk, já tô com vontade de pegar uma catuaba. Nossa, credo. Catuaba. Bora. Hoje em dia eu não bebo mais catuaba, não. Mas eu gosto de catuaba porque é o rolê das humildes. Nossa, mano. Vamos tentar puxar isso aqui, nível 2 aí, que a gente já chega num... Pegar sendo os caras. Nossa, eu precisava pular dois. Aí eu peguei. Matou, 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 Ignite. Nossa senhora. Nossa, o doido tá em dia, hein? Caralho. Salve, YouTube. O Rony Pontes te mandou um salve, Samira. Um beijo, na verdade. Um beijo, é que eu não entendo o salve. Pra mim, quando a pessoa fala, me salve, eu pensei que ela tá passando mal, sei lá. Não, mas aqui em Cuba, fi, os caras só gostam de salve. E você sempre foi de São Paulo ou você se mudou recentemente? Ah, eu morava em Milão. Não, brincadeira. Eu mudei até uns três anos que eu morei pro interior de São Paulo. Olha o que fica ali, a múmia. Carente do caralho. Ai, ai, ai. Você mudou há três anos pro interior, mas antes você morava onde? Eu morava no Ceará. Ai. Ah, você é no Ceará. Ah, mas você não tem nenhum sotaque, pô. What the fuck? Quando eu morei, eu morei um ano e meio no interior. Aí você vai se acostumando com a porta. De repente você tá falando porta. Vou dar uma linha, você tem flash? Pô, se você der flash aí nela, a gente volta. Vai na manhã, na maciota. Aí o cara tá chamando nós pro... Eita. Que isso? Que bicho, ele jogou uma lata de score na minha cara. O pior que eu tinha rio, só que eu não voltei velho isso aí, cara. Só que dano foi esse. Não faz nada. De score na minha cara. Foi a palhaçada. Mais uma. Ai, que desão. Ô, nosso bote tá muito ziquito, mano. Cê é louco. Pô, potão, crescem. Nossa, eu dancei tanto isso no carnaval, gente. Nossa, eu saí em bloco todos os dias do carnaval. Nossa, eu não aguento não. No último dia, meu filho falou assim, puta que pariu. Para, viado, nojento. Tu bebe pra caralho assim mesmo? Não, eu vou ter que denunciar meu namorado. Eu gosto de jogar logo. Eu fico dançando, rolê todo. E ele fala, ah, não, vamos embora, tô cansado. Eu não faço isso. Não, não, não. Eu tô comprovando o que ele já falou. Que é isso, Zutekas? Fica suave aí, meu mano. Pô, querida, que time é esse? Ô, Samira, por que você não pega top 1, Challenger? Acho que eu tenho o que fazer. Pô, que é isso? Aí você me farpou de tabela. Ah, larga. Não, não, mas é porque, tipo assim, eu não tenho paciência não, gente. Nossa, é muito... É muito estressante. Será que a gente pode... Ninguém lá tem flash. Eu posso fazer uma play assim, digna de... Então, eu vou deixar uns 9x0 aqui no celular, bora. Deixa só o Heavy resetar e a gente faz. Samira, Samira, Samira. Tô longe. Nossa, não tem nem como. Só se eu teleportasse pra ir. Ah, velho. Você viu isso? Nossa, faltou um alto ataque. É, eu tô chegando e eu tenho um ult. Vai ser a puta que pariu. Isso aqui é maricona doida. Ai, ai, ai. Ai! No! Eu tenho tanta... Ah, eu fico com ódio. Relaxa, Zay tem um. Tá foda, o Shen não tem ult. Quer dizer, ele tem, mas não tem? O foda é esse Shen aí, mano. Pô, eu quero muito pular neles, que nem um retardado. Confia? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar a cópia pra trás e vou andar pra frente e eles vão achar que é a cópia. Aí eu vou voltar. Você quer ir na frente ou primeiro eu vou? Pode deixar que eu vou na frente. Você vai ir atrás. Fui, 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 fui. Nossa, essa vira, você é um Deus? Eu vou, fui. Vai dar um furacão pra trás. Ah, não deu. Calecou? Mas eu nunca ataquei. Calequei? Eita, fodeu. Ah, os caras estão, porra. Foda. É, Samira, tá acertando pra nós. Nossa, babado. A gente tá matando, mas o pessoal tá recebendo muita ajuda dos universitários. Pô, mas na moral, o Shen não ultou ninguém, o jogo todo. Tem Shen no jogo? Tá passada. Esse cara não tem teclado, não tem braço. Ah, olha quem tá aqui. Pô, a gente podia tentar matar ela, velho. Vale muito o gold. Mas acho que a gente morre nós dois, inclusive. É, que o Shen tem ult, mas será que ele, né? Será que ela dá face check aqui? Toma aí. Ih, morreu. Se fudeu. Haha, respeita. Haha, easy. Ai, o Shen não deu uma ult, cara. Que raiva. Vai pro Natal, quer fazer uma feia. Ele tá aguardando pro próximo jogo. A Irelia tá minha. Eu sei que podia rolar isso. A Irelia tá... Eita, rapaz. Uma flecha. Eita, e mais 18. Eita, o Tom. Não, não, não. Ele e o Tom. É incrível. Eu vou, eu vou dar taunt. Ah, Shen. Que porra é essa, meu mano? O Shen tá jogando outro jogo, Samira. Ele não deu taunt. A Irelia... Nossa, gata. Ela pulou no meu pescoço e falou, vem cá, viadinho colorido. Pô, a gente brinca aqui. Tô muito forte. Olha o Jarvan. Olha o Jarvan na Munu. Batei. Roubei, na verdade, né? Olha a Irelia, olha a Irelia, olha a Irelia. Irelia. Nice, porra. Dá pra ir barul, dá pra ir barul. Tá tiltada Irelia. A gente vira neles, hein, Samira. Vou virar só com a cara e com a coragem. É o suficiente. Olha lá, se pá que a gente pega o barul e pega uns bobinhos aqui de brinde. Ou não, né? Free battle. Cara, que porra eu tô fazendo? Uma jogabilidade que não tem nem no Brasil, né? Inédita. Eu não entendi, eu tava batendo na Jana. Nossa! Nossa! Eu acho que a galera me mata, né? Tá boa, lógico que ela mata. Quem viu esse flash? Essa é pra tu, hein? Nossa, que boneca é essa, porra? Não é isso, bicho, essa boneca! Nossa, o boneco não morre, caralho. É o próprio Exu. Eu acertei tudo nela, ela falou boa tarde. Agora arrasou. Vadia. Tá queimado, tá queimado. Bate, bate, bate. Caralho! Nice, porra. Ai, meu Deus. Que pariu, essa múmia do caralho? Nossa, perdi o jogo, Samira. Puta, velho. Um vacilinho que eu dei, eu achei que era só a Jana. Saiu a Irelia ali de pau duro e me arregaçou, cara. Eita, mata, 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 mata. Acabou. Tá bobo, tá bobo, tá bobo. Você vacilou. Que isso, que isso? Mano, eu tomei a daço. Prendi ela depois. Vai, gente, arrasa. Ah, vai tomar no cu, porra. Samira, tá valendo o vídeo pro YouTube. Vamos ganhar isso, what the fuck? Não, mas não tem como. A Irelia tá muito forte. Eu tô nascendo agora, eu posso morrer pra dar um tempo. Eu nasci em 10. Nossa, God? Eita, fodeu. Caralho! Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Nossa, foi muito bom. Chegou. Vai, rapaz! Olha quem tá vindo, se não é ela. Caralho. Fodeu. Eu matei, eu matei, eu matei! Ainda é GG essa partilha, a gente vai ganhar. Bora. Ô, meu pai do céu. Nossa, eu matei. Puxa isso aí, hein? Chega aí, Samira. Vamos fazer uma baguncinha aqui. Ó, meu amor. Ó, a Jana. O que é isso? O cara me lutou, o what the fuck? Maravilha, precisa a gente ficar junto. Estartaram, estartaram, estartaram. Tô saindo da base agora, na verdade, do vídeo. É, vamos lá. Ou eu, tentando roubar meia hora depois. Ah, só vazei. Boa time, vamos pra longe mesmo. Parabéns. A Irelia vai vir? Morre. Morre. Eu sou um merda. É isso. A gente perdeu, mas a gente perdeu. A nossa dignidade tá intacta. Porque não foi a gente que afundou. Tô te honrar, viu? A prova de frustração, tranquilo. Você não apresentou raiva em nenhum momento. Calma, o jogo todo. Tauba ou tábua? O cara perguntou aqui, Samira. Depende, meu amor. Depende muito da sua situação. Se você tiver cunhando salário mínimo por mês, é taba. Pode falar taba, tranquilamente. A louca.